Final de feira, na Procuradoria-Geral da República. Nessas últimas semanas de Rodrigo Janot, o que se tem mais percebido é um tal de desintocar denúncias e investigações, que ele poderia ter encaminhado ao longo dos 3, 4 anos de sua gestão, foram dois mandatos. O que faltou para fazer isso? Está querendo agora acertar o baralho? Está querendo passar a impressão de que não estava a proteger o PT e seus asseclas ligados a Lula da Silva? Até porque em menos de 48 horas entrou com duas denúncias contra Lula da Silva no Supremo Tribunal Federal e agora contra deputados, senadores do PMDB. Isso depois de uma delação premiada com vantagens e benesses aos executivos da JNP. JBS, vantagens e benesses inaceitáveis. Ele, no mínimo, pode não ser desonesto, mas no mínimo foi descuidado. E mais do que isso, foi relapso. O que é aquilo num boteco no subúrbio de Brasília, escondido por caixotes de cerveja, tomando uma gelada com um advogado da JBS no dia em que vazava a decisão de Adso Fachin de prender os executivos da JBS? Mas o que é isso? Encontrou o cara, ocasionalmente, o que é pouco provável, lá naquele cantão do subúrbio, mas que partamos do princípio que tem encontrado mesmo? Colega da área jurídica, cumprimenta e muito bem. Agora sentar e tomar uma gelada? Definitivamente, esse país precisa ser repensado. E não é só o executivo, não é só o legislativo, mas também e muito o judiciário. Quando se fala em judiciário, se fala também em ministério público. Definitivamente, essa situação precisa ser revista em termos de estratégia para o país. O país está precisando de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva, onde se pince figuras estratégicas de vários segmentos da sociedade, referenciais, figuras conceituadas, para estabelecermos um novo arcabouço de país, um novo arcabouço da estrutura de poder no Brasil. É isso aí.